E se a virada de mesa séria do Saitama tivesse acontecido aqui na Terra, qual seria o grau de destruição dela? Antes disso, um pouquinho de contexto. Na luta do Saitama contra o Garou Cósmico, eles vão parar em Yô, que é uma das luas de Júpiter. E no meio dessa luta, o Saitama crava os dedos na crosta da Lua e depois levanta, fazendo a virada de mesa séria. E dá pra ver aqui o grau de destruição que ele causou. E por essa outra foto aqui, a gente vê que ele destruiu um pedaço da crosta, só que o núcleo continua intacto. Então vamos supor que a destruição aqui na Terra seguisse mais ou menos a mesma proporção de destruição em relação à espessura. Mas em relação à área, qual o tamanho da área que o Saitama destruiria com essa energia? E bom, Johnny, pra descobrir isso, a gente tem que descobrir a área de superfície de Yô. Mas tem como fazer isso? É claro que tem. Vem comigo. Pra descobrir a área de superfície de uma esfera, é só a gente usar a fórmula de área é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então agora a gente só precisa descobrir o raio de Yô que a fórmula está completa. E em uma busca rápida no Google, a gente descobre que o raio de Yô é de 1821 quilômetros. Então agora a nossa fórmula já está completa. É só substituir aqui do lado pelos valores de referência. Então a nossa fórmula ficou. A área de Yô é igual a 4 vezes π, que o valor é 3,14, vezes 1821 ao quadrado. E como diria Jack, vamos resolver por partes. 4 vezes 3,14 vai dar 12,56 e 1821 ao quadrado vai dar 3.318.226. E agora pra matar nossa conta, 12,56 vezes 3.318.226 vai dar 41.676.925 quilômetros quadrados. E agora que a gente já sabe a proporção em metros quadrados do tamanho da área que o careca de capa destruiu, quanto que isso daria aqui na Terra? Bom, agora a conta ficou extremamente fácil. É só comparar isso com o valor de referência que a gente tem. E um dos melhores valores de referência que eu achei foi o tamanho do continente asiático, que tem 44.580.000 quilômetros quadrados. E ia sobrar uma área sem ser devastada de mais ou menos 2.903.074 quilômetros quadrados. Basicamente, ele ia destruir mais de 90% do continente asiático com essa virada de mesa séria. E, Shonen, gostou de saber o tamanho do feito do careca de capa? Se você gostou de ver ciência aplicada ao mundo geek, não se esquece de dar um like nesse vídeo e me seguir lá no meu perfil pra mais vídeos como esse. E, Shonen, gostou de saber.